Já pensou se desse para tornar menos entediante aquelas horas a fio que muitas vezes a gente é obrigado a passar esperando algum voo no aeroporto? A boa notícia é que até o dia 5 de novembro, 32 terminais da rede Infraero estão com a campanha Livro Viajante, que dá para reconhecer por esse selinho aqui. Os livros ficam espalhados em locais estratégicos do aeroporto, como no Balcão de Informações, e os famosos amarelinhos, que são aqueles agentes que ajudam dando informações, pegam os livros e saem espalhando pelo saguão. É uma opção para fugir um pouquinho do celular e aproveitar melhor as horas do dia que iam ser perdidas à toa. Achei a iniciativa fantástica, porque assim a gente consegue levar um pouquinho mais de cultura para todo o nosso povo brasileiro. Foi muito válido, muito interessante, gostei, está aprovado. O aeroporto eu acho que é um ambiente ideal para a gente fazer uma leitura e passar adiante, uma coisa tão rica que é um livro. A iniciativa começou em 2013 no aeroporto de Belém. Essas duas passageiras são da Colômbia. Esperavam um voo de São Paulo para o Rio de Janeiro e aprovaram a iniciativa. Fomentar a leitura me parece muito bem. Me parece uma excelente ideia, eu nunca havia visto isso.